Olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição do Jornal do ATV SB Notícias, nesta quarta-feira de cinzas, hoje é dia 2 de março de 2022, a partir de agora o Nilson Araújo aqui começando o mês com tudo, levando as principais informações, notícias da nossa cidade, da nossa região do Brasil e do mundo e você participa pelo nosso WhatsApp, é o nosso canal direto, com você internauta 997-82-4426, fica à vontade para você enviar aqui os problemas da sua rua, do seu bairro, a sua denúncia aqui para a Central de Jornalismo do Jornal da TV SB Notícias. Vamos lá, compartilhe o nosso programa, a edição de hoje do Jornal, se inscreva no canal da TV SB Notícias, clique aí no gostei e ative o sininho, tá bom minha gente? Então, vamos que vamos, hein? Vamos para frente que hoje, hoje é quarta-feira, meio de semana, essa semana vai ser um pouco mais curta, não é verdade? Essa semana vai passar-se, ó, num estalo de dedos, mas tem muito trabalho daqui para frente, tá bom? Então, vamos lá! Olá, nós começamos aqui falando de um fato que ocorreu ontem aqui em Santa Bárbara do Oeste, em pleno dia 1º de março Olha aí, um homem, um atirador teria invadido lá o motel que fica na SP-304 aqui em Santa Bárbara do Oeste E com a chegada da guarda municipal, ele revidou e foi e atirou nos guardas municipais Dois guardas ficaram feridos nesta ação Nós temos aí toda a movimentação com apoio também da Força Tática da Polícia Militar de Santa Bárbara do Oeste Este homem estava em uma das suítes já no dia anterior, no dia 28 Ele teria permanecido no motel desta noite, do dia 28 para o dia 1º Só que os funcionários do motel achou algo estranho pelo fato de alguns barulhos estavam ocorrendo ali nesta suíte No motel na SP-304 aqui em Santa Bárbara do Oeste A guarda civil foi acionada, teve o apoio também da guarda municipal de Americana O apoio tático de Santa Bárbara, a Força Tática da PM aqui de Santa Bárbara do Oeste Mas aí tivemos dois guardas que ficaram feridos e este atirador, este homem que estava com duas mulheres Sendo uma de 21 anos e uma adolescente de 14 anos Agora a Polícia Civil vai investigar este caso também O que este homem, quais eram as suas intenções neste motel aqui em Santa Bárbara do Oeste Com estas duas pessoas, como eu disse, de 21 anos e esta praticamente adolescente De 14 anos aqui em Santa Bárbara do Oeste Um caso que repercutiu ontem aqui na nossa cidade E agora a gente vai continuar acompanhando este fato aqui no nosso município Olha, um dos guardas, aliás, levou um tiro no braço E nós temos a informação que eles estão se recuperando Agora este homem que estaria dentro desta suíte, deste motel Ele está no hospital aqui da nossa região e o caso dele é mais grave Nós vamos continuar acompanhando com as informações da Guarda Civil E também da Polícia Militar aqui de Santa Bárbara do Oeste Olha, mas não foi só neste caso do motel ali na avenida, na SP304 Aqui em Santa Bárbara do Oeste não Um outro fato, veja só, coincidência ou não Também ali no bairro Tupi, em Piracicaba Ladrões pularam o muro do motel, sei que sabe E acabaram levando pertences de clientes e ainda veículos Esses veículos foram localizados aqui próximo ao aterro sanitário de Santa Bárbara do Oeste Eles roubaram TVs, como dissemos, e outros pertences também A Polícia Militar foi que atendeu a ocorrência Os criminosos pularam o muro do motel e após praticar o roubo Fugiram com esses dois veículos aí de clientes Foi na manhã de ontem, na estrada da Cachoeira Foram localizados esses dois veículos E também agora a Polícia vai investigar Se esse fato, se este caso, se este roubo Neste motel ali no Tupi Também tem alguma coincidência Ou alguma ligação com o que ocorreu aqui no motel em Santa Bárbara do Oeste Olha, um homem de 39 anos Morador aqui do bairro Conjunto dos Trabalhadores Veja só o que ele fez Houve ali uma desavença familiar E ele acabou ateando fogo na residência E na residência tinha crianças O caso ocorreu na Rua Rondão Jorge Patrício Conjunto Habitacional dos Trabalhadores Essa é a casa, o imóvel Olha, a parte da cozinha que ficou totalmente destruída O corpo de bombeiros foi acionado Para tentar aí diminuir, apagar as chamas A Guarda Civil e a Polícia Militar também deram todo o apoio Eles conseguiram pegar as crianças Tirar de lá de dentro dessa casa E graças a Deus não corre o risco Agora, mais um caso que vai ser investigado A informação que nós temos através do boletim de ocorrência Que esse rapaz, ele seria dependente químico E teria pego e ateado fogo nessa residência No bairro Conjunto dos Trabalhadores Teria ameaçado ali pessoas E ateou fogo Um perigo também De explosão a qualquer momento Como vocês puderam ver aí A casa ficou tomada pelo fogo Os moradores ali socorreram as pessoas que estavam ali Mas graças a Deus nada aconteceu com ninguém Um perigo, né? A pessoa teve um surto Houve lá essa desavença aí Tem a ver com parte do imóvel Que a casa foi dividida e tal E aí o rapaz não estava contente com a situação Pegou e ateou fogo Um perigo E realmente a gente agradece a Deus Porque não feriu nenhuma criança Ninguém que estava ali no momento Olha só o botijão Dois botijões de gás ali, né? Como vocês puderam ver nessa imagem que passou Um perigo de explosão a qualquer momento Mas os bombeiros agiram rapidamente, né? Fato esse que ocorreu aqui em Santa Bárbara do Oeste Foi aí uma passagem de mês Meio turbulenta aqui na nossa cidade Houve esses dois roubos Esse atentado que teve aqui nesse motel O roubo ali no motel no bairro Tupi E agora é essa notícia aí lamentável Desse fogo, desse incêndio Que uma pessoa acabou ateando ali No bairro Conjunto de Trabalhadores nessa casa É o jornalismo da TV S de Notícias É o nosso jornal, o jornal da TV S de Notícias Que vem crescendo a cada dia Graças a você que acompanha aqui o Nilson Araújo Isso aí, tem problemas no seu bairro? Tem problemas aí na sua região? Envie aqui pro nosso WhatsApp Que é o 997-8244-26 Aliás, amanhã nós vamos trazer uma reportagem aqui do nosso programa Esse tempo de calor, esse tempo de verão Os bichinhos eles começam a sair Aí dos esgotos E esses bichinhos são aqueles bichinhos que tem aquele ferrãozinho que pode matar São os escorpiões E os moradores do bairro Conjunto Romano Inclusive estão reivindicando lá a detetização por parte do município Tem que ver o que pode ser feito porque é um perigo Mas amanhã a gente vem com essa notícia Com essa matéria, com essa reportagem Que nós estamos preparando para os senhores Tá bom? Então é isso aí Tem problema? Mande aqui pro Nilson O problema é com nós mesmo Pode trazer aqui que nós lhe estrincha aqui Cobramos aí os órgãos responsáveis Obrigado Laércio Obrigado a vocês aí que nos acompanham O nosso produtor Laércio Esse é o Karen É, estamos voltando no meio da semana O Nilson Araújo teve que se ausentar aí Por alguns problemas familiares A gente também foi visitar lá o Paizão Como disse aqui na sexta-feira Mas está tudo bem Estamos de volta para levar notícia Para prestar serviço para você Tá bom? É isso aí Conte conosco Porque mexeu com você Mexeu comigo Tchau pessoal Boa quarta-feira de cinza a todos Até amanhã Tá bom? Tchau 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 Obrigado.